é bonitinho? bonita. moça, quanto é essa bola? é dez. e só tem essa? não, com esse negócio. tem outras cores. tem outras cores? mas tá no leque. azul assim tem? aonde? eu vou falar para ela encher ele, que ela enche. ah, tá. é bonita, não tá? é bonita, gosta. leva verde para a Thaís e a Azul, fala para ela encher uma. olha gente, as unhas postiça. 12 reais, olha. mas ela vai encher azul, mãe. ao gosto. Azul com o gosto, né? é, olha essas unhas postiça. aqui as bijuterias, falei que você aqui é bonitinho. tá, mas vamos olhando assim, olha o preço das bolsas. cento e trinta. patrícia vai fazer servir. olha que linda. vai mesmo. ó, setenta reais da saboneta. mas tem azul? falam. olha, sente as unhas. quinze reais. olha na preta. olha na preta. olha esse tom. quinze reais essas compridas. olha, quinze. olha essas com brilho, ó. olha essas. olha que linda esta. olha essa florescente. olha essa, que linda. viu? bastante. nossa, olha mãe. será que é difícil colocar essas unhas? viu? acho que não é fácil. ainda eu ia pôr. estou doida para pôr essas unhas. olha, você não inventa moda que você vai viajar, né? então. vocês vê gente, eu com 40 anos já, ela me mandando ordem em mim. sabe, não pôr. a vila está próxima, não tem tempo para essas coisas. essas unhas aqui, como que é que funciona elas? se fala como. só colocar. porque parece que é uma de um tamanho, uma de outro, né? ah, é que daí tem tipo um tamanho para cada dedo. tipo, uma que anda para o dedinho. ah. mas aí, tipo assim, eu não recomendo muito essas daqui, porque como elas vêm, acho que vêm só 12, vai ficar um dedo sobrando. ah. vai ficar um tamanho bem diferente, aí seria melhor que vêm 24, que daí tem vários tamanhos para todos os dedos. entendi. tá? tá bom então. daí vocês vendem a cola também de colar aqui? sim. algumas vêm com adesivo. tipo, para você colar. mas tem gente que prefere a cola. aí a cola eu teria essas daqui e depois essas aqui também. tá. tá? tá bom então. obrigada, tá? tem a vontade. olha gente, que lindo. tem. olha, 40 reais. as lixas, olha. 12 reais da tesourinha. doiseeee eh. ó, cê.